Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E o gurizada acabou de ser lançado os desafios da semana 2 Aí dessa temporada X do Fortnite Vera Royale Então nesse vídeo vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês a resolverem os desafios E caso te ajudar, eu vou ficar muito grato se você quiser me apoiar na loja Colocando meu nick BKS Vagabos De verdade mesmo, você vai estar dando uma força tremenda aqui pro canal Enfim, vamos lá O primeiro desafio é pra você causar dano com submetralhadoras a oponentes Que entram de dano no total, um desafio bem simples que você não terá dificuldade O segundo desafio é pra você usar um spray numa fonte, num guindaste de ferro velho e numa máquina de vendas Bom, a fonte fica lá no super shopping E você só tem que usar o spray na fonte, tá? Ela fica dentro do shopping, mas tem uma fonte logo ao lado, do lado de fora do shopping Que você pode estar usando ela pra resolver o desafio também O guindaste de ferro velho fica lá no cruzamento da sucata Exatamente esse guindaste que eu estou mostrando pra vocês no vídeo A mesma coisa, é só você usar qualquer spray nele que você completa Aí o desafio E a máquina de vendas, acho que todo mundo sabe o que é, né? Está espalhada no mapa inteiro Estarei mostrando na tela vocês locais de máquinas de vendas que tem no mapa dessa temporada Só não está atualizado ali em Torres Neo Que no caso agora não é mais Torres Neo Que ali agora não tem mais nenhuma máquina de vendas, ok? Bom, o terceiro desafio é pra você usar um spray em diferentes postos de gasolina Em três postos de gasolina diferentes No total tem sete postos espalhados no mapa, né? Que eu estou mostrando aí pra vocês E o melhor caminho com certeza é você cair lá no parque agradável Lá na cidade já tem um posto pra você estar utilizando aí o spray, né? Computar o desafio Seguindo o caminho da rua você encontra outro posto bem facilzinho E um pouco mais embaixo tem aquele campo de futebol Que também tem um posto de gasolina pra você usar o spray e computar o desafio De uma forma muito rápida e facilmente Outro desafio é pra você encontrar latas de spray perdidas Cinco latas de spray no total Bom, eu encontrei nove latas espalhadas no mapa tudo Vou mostrar o local delas exato agora aqui pra vocês Um dos sprays fica lá no cruzamento da sucata Exatamente nesse cantinho em que eu estou mostrando pra vocês no vídeo Você encontra o spray, é só você pegar ele facilmente Outro spray fica naquele guarda-chuva de pedras perto do bairro Naquele guarda-chuva lá embaixo você encontra o spray exatamente Onde eu estou mostrando bem perto do baú Você pega ele bem de boinhas também Outro spray fica no túnel, lá nas lavas, tá ligado? Naquele túnel onde já está totalmente destruído Você encontra o spray atrás do pilar exatamente Onde eu estou mostrando o vídeo pra vocês, bem fácil de achar também O quarto spray fica na mansão dos heróis Embaixo de uma escada, aquela mansão bem perto de cabana solitária Você encontra o spray logo embaixo da escada exatamente Onde eu estou mostrando aí no vídeo Outro spray fica no ferro velho no biome de deserto do mapa Bem perto do paraíso das palmeiras Você encontra ele logo ao lado de uma árvore O sexto spray fica bem perto de campos fatais Logo à frente do local tem um pequeno rio E no final desse rio você encontra o spray bem de boinhas O sétimo spray fica lá perto daquela famosa baladinha no bioma da neve Do lado de fora da balada tem o spray logo ao lado de uma barraca O oitavo spray fica lá em Minas Matreiras No subsolo do local eu encontrei ele exatamente Onde eu estou mostrando E um detalhe é que os sprays sempre estão perto daqueles sprays da técnica, ok? E o último spray que eu encontrei no mapa Fica naquela cachoeira congelada Na montanha da área viking, né? Você encontra o spray lá embaixo escorado no mar Exatamente onde eu estou mostrando para você Você pega e completa o desafio bem de boinhas Ou seja, você tem que pegar no total 5 sprays diferentes Eu encontrei 9 Então já é o suficiente para você resolver E esse desafio aqui Outro desafio dessa semana é para você causar dano A estrutura de oponentes usando a minigun 3 mil de dano no total, né? Não tem mistério Outro desafio é para você eliminar oponentes com submetreladoras A 15 metros de distância ou menos 3 oponentes no total E o último desafio normal dessa semana 2 É para você vasculhar 7 baús na cidade torta Infelizmente, eu não sei os locais atos dos baús nessa nova cidade Já que ela foi adicionada há pouco tempo, tá? Mesmo assim, eu acho que você não terá dificuldade em resolver esse desafio aqui Agora eu vou falar dos desafios prestígio Para quem não sabe, toda semana nessa temporada Terão desafios prestígio Onde você consegue mais recompensas Porém, são um pouco mais complicadas Bom, o primeiro desafio é para você vasculhar baús dentro de containers com janelas 5 containers no total Que são esse tipo de container ali, né? Que tem o spray de janela Que você encontra espalhado no mapa inteiro Estarei mostrando para vocês agora o local exato De todos esses containers aqui para vocês Dois desses containers com janela você encontra nas lavas do vulcão Eles estão muito perto um do outro, tá? Lembrando que você tem que pegar o baú dentro deles Para estar resolvendo o desafio Ou seja, tenta o mais rápido possível Para alguma pessoa não pegar antes que você Enfim, você encontra os dois exatamente Onde eu estou mostrando para vocês E não muito longe dali Também tem outros dois containers muito perto Um do outro, tá? Um deles fica naquelas fábricas antigas Que foi adicionado no mapa agora Nessa temporada X Exatamente onde eu estou mostrando para vocês E do lado de fora das fábricas Naquele famoso caminhão cheio de container O famoso caminhão do parkour Aquele container no topo tem uma janela E tem um baú dentro, né? Para você completar o desafio também Outro container fica lá no bioma de deserto do mapa Bem perto do Paredes das Palmeiras Naquele ferro velho você encontra um container Com um spray de janela Você pega o baú dentro dele bem de boinhas E os últimos dois que eu encontrei no mapa Ficam bem perto daquela famosa baladinha No bioma da neve, né? Que eu falei antes Daquelas fábricas Você encontra o container dentro de uma delas Exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo E do lado de fora tem um caminhão tombado E que também conta para esse desafio Já que tem o spray de janela ali É só você pegar o baú dentro dele Que você completa o desafio bem de boas também Lembrando que você tem que pegar o baú De cinco containers diferentes Eu mostrei sete que eu encontrei no mapa Ou seja, já é o suficiente Para você resolver o desafio aqui Outro desafio é para você Usar spray em carros ou caminhões Em diferentes pontos denominados Pontos denominados São locais no mapa que possuem nome, tá? Então esse desafio é muito simples Basicamente todos os locais Tem carro, caminhão É só você usar spray que você completa O desafio sem dificuldade Outro desafio é para você visitar Outdoors grafitados na mesma partida Dois no total Bom, eles ficam muito perto um do outro, tá? Um deles fica lá em Minas Matreiras Tem um outdoor com o spray do GG É só você visitar ali E não muito longe Do outro lado do rio Você encontra esse outdoor Com o mesmo spray do GG É só você visitar, né? Que você completa o desafio sem mistério Outro desafio É para você causar dano a oponentes Com um minigun 500 de dano no total E o penúltimo desafio É para você eliminar oponentes Com submetralhadoras A cinco metros de distância Ou menos cinco oponentes no total E o último desafio prestígio Dessa semana dois É para você eliminar oponentes Na Cidade Torta Com a skin da técnica Torta Cinco oponentes no total, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou E esse vídeo te ajudou, mano Deixa o likezão Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E é claro Se você quiser me apoiar na loja Eu vou ficar muito grato também E mande esse vídeo para os seus amigos Que adoram resolver os desafios Do Paz de Batalha Para todos eles Resumir os desafios da semana dois O mais rápido possível Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui